Mesmo calado, mesmo em silêncio, alguém está pensando muito em você, alguém está pensando muito em você e Deus me revelou que esta pessoa está fazendo grandes planos envolvendo você. Presta atenção nesse negócio. Tem gente que entrou aqui nessa live totalmente direcionado por Deus. Porque Deus manda te dizer, olha a resposta que Deus manda te dizer, mesmo calado, sem falar muito, viu, contigo, Deus me revelou alguém está fazendo planos, alguém está fazendo planos e está incluindo você, incluindo você. E prepara o seu coração aí dentro deste lugar, porque você vai se impressionar com a proposta de alguém. Alguém vai propor algo grandioso que vai mudar a tua vida. Alguém vai propor algo que vai trazer alegria para o teu coração, que vai trazer uma grande vitória para a sua vida. aleluia, aleluia e ó, prepara teu coração aí. Deus me revelou e mandou te dizer, viu, alguém que está em silêncio. Deus falou fortemente ao meu coração. Alguém vai propor algo concreto, algo assim que será algo assim de Deus sobre a tua vida. e você vai se alegrar demais, demais aí dentro. A Bíblia nos diz que quando a rainha Esther revelou para o rei Açoeiro os planos de Amã, ele ficou em silêncio e foi para o jardim e não falou mais nada. sobre aquele assunto. E ela ficou pensando, o que será que ele está pensando? Mas ele retornou, ele retornou para conversar com ela e ele falou, né? Ele falou que, né, ele ia mudar tudo. Ele ia, né, ajudar os judeus a se defender do próprio povo. Que ele ia fazer de tudo para que ela fosse honrada ali dentro daquele lugar. Para não perder ela. Você está entendendo esse mistério? Prepara aí o teu coração. Tem coisa que é de Deus. Tem coisa que é de Deus para a tua vida, é de Deus para a tua vida. E o Senhor me revelou. Viu? Os planos de alguém vai te alegrar dentro desse lugar. Aquilo que alguém vai fazer por você vai gerar grande alegria dentro do teu coração. Aleluia. Aquilo que alguém vai fazer por você vai causar grande alegria aí dentro do teu coração. Aleluia. Se prepara. Se prepare aí dentro porque você vai ficar sabendo de coisas que o teu coração vai se alegrar demais. Viu? Alguém vai te chamar para revelar o que ele anda pensando sobre você. Amor, liga o computador para mim, por favor. Alguém vai te chamar para revelar o que ele anda. O que ele anda planejando. E você vai dizer assim, ô, mas você estava tão calado. Viu? Pois olha, sabe, muitas vezes tem coisa que a gente pensa que não está acontecendo nada. Liga aqui, amor. Muitas vezes a gente pensa que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo exatamente aquilo que a gente estava querendo que acontecesse. Glória a Deus. Tem pessoas aqui dentro dessa live. Deus manda te dizer assim, olha, alguém vai mudar a decisão sobre você. Alguém vai procurar você porque alguém quer conversar com você. Algo muito importante. Viu, vaso? Alguém quer revelar para você os planos dele aí nesse lugar. Os projetos dele ao teu respeito aí nesse lugar. Aleluia. E prepara teu coração aí. Porque, aleluia, você vai se alegrar. Você vai se alegrar com algo que alguém tem para te anunciar. Glória a Deus. Com algo que alguém tem para falar contigo. Contigo. Eita, Deus de mistério, viu? E se prepare. Grande vai ser a alegria do teu coração dentro deste lugar aí. Com aquilo que está prestes a acontecer. Com aquilo que Deus planejou para você. A revelação de alguém vai te surpreender. Você vai dizer, meu Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Aleluia. Você vai dizer, meu Deus, o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor ouviu o meu clamor. Aleluia. Prepara aí. Prepara aí teu coração. Porque tem coisa que é de Deus. Viu? E através da vida de uma pessoa vai acontecer na tua. Na tua. Viu? Aquilo que alguém vai propor para você será algo sério. Algo concreto. Aleluia. Algo que vai mudar o teu cenário. Vai mudar o teu cenário completamente. É o que Deus me revela. Deus manda dizer aqui para alguém, viu? Aquilo que alguém vai falar contigo vai mudar o teu cenário aí dentro. Aleluia. Se prepare aí. Viu? Prepara aí vaso. Prepara aí nesse lugar. Porque alguém quer conversar algo de Deus. Viu? Deus colocou algo referente a você. E alguém vai te revelar. Viu? Deus colocou algo no coração de uma pessoa referente a você. E grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Aleluia. Grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Eita, Deus de mistério. Prepara para tu ver aí. Prepara aí que tu vai ver coisa grande acontecendo aí. E escuta. É o trabalhar de Deus. Viu? É o trabalhar de Deus por você dentro desse lugar. Deus está trabalhando por você aí dentro. Tá entendendo? Deus está trabalhando por você aí dentro. E tem algo que alguém vai falar e você vai dizer, meu Deus. eu orei tanto por isso. Eu orei tanto por isso. Eu orei tanto para Deus fazer isso na minha vida. Pois Deus está fazendo. Pois Deus está fazendo. Alguém aqui vai se alegrar demais com o que Deus vai, aleluia, com o que vai acontecer aí. Está entendendo esse negócio? Tem algo que é de Deus e é para acontecer por agora. Tem algo que é de Deus. Tem algo que é de Deus e é para acontecer por agora. Prepara teu coração aí dentro desse cenário. Aleluias. Porque, viu? Vai ter conversa decisiva. Pode deixar aí, amor. Pode deixar aí. Vai ter conversa decisiva aí que vai alegrar teu coração neste lugar. Ei, vai ter conversa decisiva aí que vai alegrar teu coração neste lugar. E você vai saber que o teu Deus é Deus. Glória a Deus. Você vai saber que papai, aleluias, viu? Viu toda uma situação e se ergueu ao teu favor. Você vai saber que Deus viu toda uma situação e se levantou por você. E se levantou por você aí nesse lugar. Tem algo que é de Deus e chegou a hora de acontecer na tua vida. E o que o Senhor me revela que esta vitória tem muito a ver com a decisão de uma pessoa. Glória a Deus. Esta vitória tem muito a ver com tudo que uma pessoa vai falar contigo. Tem pessoas aqui dentro dessa live. Escuta. Planos que estão envolvendo você. Estão sendo feitos. Talvez você esteja pensando. Viu? Que esses nomes aí que você colocou no altar do Senhor. Essa pessoa aí que você apresentou no altar do Senhor. Não vai falar. Não vai se posicionar. Mas Deus está mandando dizer que vai sim. Eu vejo alguém que vai se posicionar. E gente aqui dentro dessa live vai ficar impressionada. Aleluias. Eu vejo alguém que vai se posicionar. E tem gente aqui dentro dessa live que vai ficar de boca aberta. Você vai ficar de boca aberta. Glória a Deus com a decisão de uma pessoa ao teu respeito. Você vai se impressionar com tudo que vai acontecer. Aleluia. Se prepara aí. Prepara aí o teu coração. Viu? Porque chegou a hora de Deus te exaltar dentro desse lugar. Viu? Chegou a hora de Deus te honrar dentro desse lugar aí. E tem coisa que é de Deus. Vai acontecer por agora. E você vai tomar posse da tua vitória. Receba esse negócio aí sobre a tua vida. Aleluia. Receba essa palavra do céu aí sobre a tua vida. Eita, Deus de mistério. Deus te exaltará aí dentro. Tem coisa que chegou a hora de Deus fazer na tua vida. Deus manda dizer desse jeito pra alguém. Chegou a hora de Deus fazer na tua vida. E Deus fala assim, descansa teu coração. Descansa teu coração aí dentro. Viu? Não é pra você se angustiar. Não é pra você se angustiar nesse cenário. Porque o Deus que surpreende o filho dele, a filha dele, irá lhe surpreender nesse lugar. Aleluia. O Deus que traz a surpresa e coloca ela na nossa vida, vai te surpreender. Viu? Já pensou? A rainha, quando viu o rei fazendo silêncio e indo para o pátio, ficou apreensiva. Viu? Mas Amã o conhecia tão bem, ele já começou a estremecer. Amã conhecia muito bem o rei, porque ele era o conselheiro do rei. Ele era o conselheiro mais próximo do rei. E ele sabia que o rei ficou calado, que é porque ele ia planejar algo que ia ser vitória na vida da rainha, viu? Contra os planos de Amã. Ele sabia. Por conhecer tão bem o rei, ele sabia. Escuta, tem pessoas aqui dentro dessa live. Deus manda te dizer aí. Viu? Você não tá percebendo. Mas quem tá perto da pessoa que vai te honrar, já percebeu. Já percebeu que ela faz planos envolvendo você. Já percebeu que ela faz planos incluindo você aí dentro desse lugar. Tá entendendo esse negócio? Prepara seu coração aí dentro. Porque aquilo que alguém vai falar pra você, viu? Vai deixar você alegre. Vai deixar você alegre e vai tirar lutas aí da tua vida. Tá entendendo esse negócio? Aquilo que alguém vai fazer por você, vai deixar você muito alegre. E vai tirar lutas aí que tá acontecendo na tua vida. Vai resolver problema aí. Vai fazer problemas que tá acontecendo na tua vida aí ser resolvido. Ser resolvido. Eita, Deus de mistério. Prepara o seu coração. O Deus que pode todas as coisas, vai te exaltar de maneira sobrenatural dentro desse lugar. Aleluia! O Deus que pode todas as coisas. Manda dizer. Tem gente aqui que você tá pensando que a pessoa não tá nem lembrando da tua existência. Viu? Ou se tá lembrando, são pensamentos vagos. Mas Deus manda te dizer. Está pensando em ti. Porque Deus colocou planos no coração da pessoa. Aleluia! Ao teu respeito. E alguém vai falar de um assunto. Viu? Alguém vai falar de algo aí. Que vai causar grande alegria dentro do teu coração. Alguém vai falar daquilo. Que você está querendo, sim. Que seja conversado. Que seja resolvido. E de preferência que seja louco. Viu? Tem gente aqui ansioso. Para ver alguém se posicionando. Pra saber qual é os planos da pessoa. Amém? Mas eu te digo. Não vá atrás. Porque tem mulher. Principalmente mulher. Porque eu sou mulher. Eu posso falar. Os homens eu não sei tanto. Mas eu sou mulher. Eu sei como é que é. Mulher é curiosa. Mulher é curiosa, sim. Sabe? Se a gente pudesse virar uma abelhinha. Ô meu pai. Ah, se a gente pudesse virar uma abelhinha, né? Ia entrar em certos lugares. Mas não podemos. E às vezes tem coisa que se a gente souber. Seja sincera. Isso aqui é pra todo mundo. Não é só pra mulher não. Pra todos. Tem coisa que, sabe? Que é até bom que a gente não saiba. Na hora que Deus está trabalhando. Trabalhando. Sabe? Tem coisa que Deus trabalha e não deixa a gente saber. Você sabia? Tem coisa que Deus trabalha e não deixa a gente saber. Porque, muitas vezes, o saber demais não é bom. O saber demais... De onde você tirou isso, missionária? É. Tem coisa que não é bom nem a gente saber, não é verdade? Só falando aqui. Se Eva não tivesse comido aquele fruto do conhecimento do bem e do mal... Né? As coisas não teriam tomado um rumo que tomou. Tá entendendo o mistério aí? Tá entendendo esse mistério aí, Vá? Viu? Tem gente aqui dentro dessa live. Deus manda dizer pra você. Glória a Deus. Deus está te exaltando dentro desse cenário. De maneira grandiosíssima. Deus está te exaltando dentro desse cenário. De maneira poderosíssima. Tem coisa aí que Deus vai fazer por você. Viu? E que vai tirar o teu nome da boca de pessoas. Pessoas... Sabe? Pessoas que gostam de fazer comentários. Pessoas que gostam de fazer comentários... Maldosos. Pessoas que... Sabe? Não medem as palavras... Para... Sabe? Para... Manchar... A imagem de outra pessoa. Pessoa julgadora. Pessoas que não nem sabem do assunto. Sabe assim superficialmente. Sabe mais ou menos. Às vezes nem sabem. Mas já quer ser juiz. Já quer... Já quer acusar. Já quer condenar. Deus vai tirar teu nome da boca de pessoas assim. Viu? Deus está mandando eu dizer pra alguém aqui. Deus vai tirar o teu nome da boca de pessoas. Aí... Eita, Deus vivo de poder, viu? E... Tem coisa aí. Tem coisa aí. Deus me revela. Aleluias. Que Deus vai colocar-se a um ponto final. Tem pessoas aqui. Deus manda te dizer. Pra você. Aleluia. É alguém importante para você. Glória a Deus. E a atitude dessa pessoa. Gente, a live está bem aí? Porque travou aqui no computador. Tá bem aí? Eu vou até dar uma olhada aqui. Amor, vê se a live está ok aí. Ela está caindo aqui. A live está travando aqui, ó. Acho que a internet caiu, amor. Amor! Vê se a live está ok pra mim aí. A internet... Acho que a internet caiu. Glória a Deus. Gente, a live está ok? Vê com o seu... Com o seu coisa aí, filho. Vê com a sua internet. Não vê com a internet daqui de casa, não. Gente, a live está ok? Deu uma travadinha aqui pra mim. Tá ok? Amém? Alguém pode dizer pra mim que está ok? Eu estou esperando minha esposa ali, mas... Está demorando. Demora, meu Deus. A voz... Glória a Deus. Não tem nada, não. Deu uma... Deu uma travadinha aqui, mas... Graças a Deus. Tudo ok, viu? E vai recebendo essa palavra aí, viu? Amém? Deus está agindo aqui. Deus está agindo aqui. Amém? E o Senhor manda dizer para pessoas que estão aqui. Tem conversa que você precisa ter com alguém. E você sabe por quê? Porque alguém vai se posicionar ao teu favor. Deus está me revelando que alguém vai se posicionar ao teu favor. Glória a Deus. Prepara o teu coração aí. Viu? Tem conversa aqui que é de Deus pra você ter com alguém. É de Deus. Deus manda te dizer assim, ó. Alguém vai se posicionar ao teu favor. Aleluia. Prepara o teu coração aí. Eu vejo conversas. Pessoas aqui vão ter conversas e elas serão muito importantes. Elas serão muito importantes. Porque alguém vai dizer. Aleluia. Alguém vai revelar que vai ficar do teu lado. Que vai te apoiar. Viu? E escuta. E eu vejo que alguém será suscito. Quer dizer, alguém vai ser muito, sabe? Muito decisivo. E isso que Deus está me revelando, não vai ser uma coisa ali só entre vocês dois e no meio das pessoas. Viu? Outra coisa não. Eu vejo a posição de alguém relacionado a você. Viu? No meio de todo mundo. Deus está me revelando. Glória a Deus. Eita, Deus de mistério. Viu? Que a decisão de alguém envolvendo você vai ser assim, ó. No meio de todo mundo. No meio de todo mundo, alguém vai te apoiar. Alguém vai te apoiar tremendamente. Aleluia. E prepara teu coração, hein? Porque esse apoio vai alegrar você. Este apoio que tu vai receber aí, vai alegrar você dentro desse lugar. Vai alegrar você tremendamente aí dentro deste lugar. Viu? Esse negócio é de Deus. Esse negócio é de Deus. Glória a Deus. E o teu coração se alegrará aí dentro. Deus vai colocar um ponto final em coisa. Eu vejo que a própria pessoa vive num ambiente que tem gente que não quer a aproximação dela contigo. Deus está me revelando. Deus me revela uma pessoa que vive num ambiente onde tem gente que não quer a aproximação dela contigo. Mas isso não vai impedir nada. Isto não vai impedir nada. Porque Deus falou muito forte ao meu coração. Aleluia. Que é uma decisão de Deus. É uma decisão de Deus. Sabe quando Deus entra? Quando Deus entra para honrar a pessoa, Deus está entrando dentro disso para honrar você. Deus está entrando no meio de tudo isso para honrar você aí dentro. Glórias a Deus. Prepara teu coração. Prepara o teu coração aí dentro desse lugar. Aleluias. Porque Deus vai te exaltar aí dentro. Deus fala claramente ao meu coração. Ele vai te exaltar aí dentro. E vai ser uma exaltação grandiosa. Vai ser uma exaltação tremenda. Eita, Deus vivo. Aleluias. Se alegra aí que Deus é contigo dentro desse lugar. Se alegra aí que tem coisa para acontecer com você que... Aleluias. Vai dar muito motivo aí para você sorrir. Vai dar muito motivo aí para você comemorar. Eu vejo uma bênção. Eu vejo uma bênção muito grande chegando na tua vida e você se alegrando. Eu vejo uma bênção muito grande aqui chegando e alguém se alegrando. Deus vai fazer. Amém? Aleluias. A aliança aqui, uma aliança na vida de duas pessoas que vai causar muita alegria. Deus falou fortemente ao meu coração. Tem aliança aqui que vai ser feita. Viu? Tem pessoas aqui que o Senhor manda dizer para você. Alguém vai te procurar pessoalmente. Porque tem preocupação. Tem muita preocupação no coração dessa pessoa ao teu respeito. Foi Deus que colocou. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, viu? Deus colocou uma grande preocupação no coração de alguém por tua causa. Colocou. E o Senhor me mostrou alguém te procurando. Te procurando e vou ser muito alegre com tudo isso. Ser muito alegre com tudo isso. Eita, Deus de mistério. Prepara aí o seu coração que você vai se alegrar aí dentro. Amém? Prepara o seu coração aí que você vai se alegrar aí dentro. Você vai se alegrar dentro desse lugar. Com a bênção de papai aí dentro. Amém? Deus está mandando eu dizer fortemente para alguém aqui. Tem coisa aí que é de Deus para você se alegrar. Tem coisa aí que é de Deus para você se alegrar. E o Senhor falou assim, viu? E uma dessas coisas que Deus está me revelando que é de Deus para tu se alegrar aí dentro. É o posicionamento de alguém sobre você. Sobre coisas que estão acontecendo referente a você. Está entendendo? Eu vejo o posicionamento de alguém. Aleluias. Te alegrando. Te alegrando dentro desse lugar. Te alegrando muito dentro desse lugar. Aleluias. Prepara o seu coração. Tem coisa aí que alguém vai falar. Vai falar contigo. E vai trazer alegria para o teu coração. Vai falar contigo. Viu? E você vai ter muito motivo para comemorar. Para se alegrar depois disso. A luta acabou. Viu? E alguém vai se posicionar. E o posicionamento de alguém vai colocar vitória. Vai colocar vitória na tua vida. Viu? Te prepara. Deus manda dizer. Tem pessoas aqui. Viu? E é a decisão de outra que vai trazer a vitória para você. É a decisão de outra que vai fazer a tua bênção acontecer aí nesse lugar. E Deus está mandando eu te dizer. Nem fique mais ansiosa aí não. Aleluia. Fique mais ansiosa aí não porque Deus já está me revelando. Viu? Alguém se posicionando ao teu respeito aí dentro. Deus já está me revelando. Alguém se posicionando sobre você. E você se alegrando dentro desse lugar. Viu? Você vai se alegrar muito. É o Senhor aí, ó. Você vai se alegrar muito. É Deus aí. Viu? Deus tem algo para fazer na tua vida. Glória a Deus. Deus tem algo para fazer na tua vida que vai fazer o teu coração. Então, pular de alegria. Prepara o teu coração aí. Porque o Deus do impossível, aleluia, vai se levantar ao teu favor. Prepara o seu coração aí. Porque o Deus do impossível vai se erguer ao teu favor. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Que ele vai te exaltar aí dentro. Você está entendendo esse negócio? Se eu falo assim, olha, eu estou tirando pedra de tropeço. Eu estou tirando pedra de tropeço. E eu estou colocando a bênção. Tem gente aqui, Deus manda dizer, eu estou tirando pedra de tropeço. Viu? Eita, Deus de mistério. Olha, Deus me dá uma visão. Escuta. Deus me dá uma visão. Amém? E nesta visão que Deus me dá, eu vejo duas mãos empurrando pedras. Viu? Eu vejo um caminho e duas mãos assim, ó, removendo pedras do caminho. Deus está tirando, é o Senhor. Deus está tirando pedras de tropeço do caminho de homem de Deus aqui, do caminho de mulher de Deus aqui. Aleluia. E você vai testemunhar. Você vai testemunhar tremendamente do que Deus pode fazer. Aí dentro desse cenário. Glória a Deus. Você vai testemunhar da grandeza do Senhor aí dentro desse cenário. Prepara teu coração aí dentro. Porque o Todo-Poderoso está botando testemunho na tua boca. Viu? O Todo-Poderoso está exaltando o teu nome aí dentro. Deus manda dizer pra ti aí, ó vaso. Viu? Que Deus vai fazer coisa aí que vai gerar muita alegria dentro do teu coração. Aleluia. Deus vai fazer coisa aí que vai gerar muita honra. Muita honra dentro do teu coração. E grande vai ser a tua alegria dentro desse lugar. Manda te dizer o Senhor. Tem coisa que está acontecendo na vida de alguém aqui. E Deus manda te dizer, grande vai ser a tua alegria dentro desse lugar. Grande vai ser a tua alegria dentro desse lugar. Tem coisa que é de Deus pra acontecer contigo aí. Viu? Deus está tirando os tropeços do caminho de alguém aqui. E alguém saberá o quanto que Deus é Deus na vida dele. Deus manda dizer pra alguém aqui, ó. Tu saberás o quanto eu sou Deus. O quanto eu sou Deus aí na tua vida. Aleluia. Aleluia. Eita, Espírito Santo. Tem pedra de tropeço. Viu? Que Deus está mandando. Eu te dizer, Ele está removendo. Ele está removendo do teu caminho. Amém? E você se alegrará dentro desse cenário. Viu? Você se alegrará dentro desse cenário. É de Deus aí. Tem coisa que vai acontecer e Deus fala muito forte ao meu coração. É de Deus. É de Deus que estas coisas aconteçam contigo por agora. Aleluia. É de Deus que estas coisas aconteçam na tua vida por agora. E você dê um forte testemunho. E você dê um forte testemunho aí dentro. Aleluia. Prepara pra ver. Prepara pra ver o que o Todo-Poderoso vai fazer nesse lugar. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer contigo. E tu vai saber que Ele é Deus. Deus está mandando dizer pra alguém. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer contigo. E tu vai saber que Ele é Deus aí dentro. Viu? Você vai saber que Ele está na tua situação. Que Ele está na tua situação aí dentro. Aleluia. E prepara pra ver. Prepara pra ver o que o Senhor vai fazer por ti. Glória a Deus. Deus vai te exaltar dentro desse lugar. Aleluia. Deus vai te exaltar dentro desse lugar aí. E Deus está colocando a mão. Amém? Deus está colocando a mão em coisa. Pra você não... Aleluia. Pra você não passar vergonha nesse cenário. Aleluia. Tem gente aqui. Deus manda te dizer. Aqueta teu coração. Eu estou colocando a mão neste cenário. Para tu não passar vergonha. Para tu não passar vergonha. E dentro desse cenário. Eu estou colocando a minha mão. Eu estou colocando a minha mão santa. Eu estou colocando a minha mão de poder. Eita, Deus de mim. E tu vai saber que eu sou Deus aí dentro. Viu? Tu vai saber que eu sou Deus aí dentro. Aleluia. Prepara pra ver. Prepara pra ver aí. O que o Todo-Poderoso. Eita, Deus. Ergueu. Por você. Deus manda te dizer. Você não vai perecer, não. Viu, Pássio? Você não vai perecer dentro deste lugar, não. Viu? Porque Deus está nesse cenário. E tem gente que vai saber que o teu Deus, aleluia, faz o impossível acontecer. Tem gente... Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? Tem gente aqui dentro dessa live. Aleluias. Que Deus manda dizer pra você. Deus vai fazer coisa grande. Aleluias. Acontecer na tua vida aí dentro desse lugar. E isso vai gerar muita alegria dentro do teu coração. Deus te exaltará dentro deste lugar. Aleluias. E grande vai ser o mover. O mover de Deus. Porque tem coisa que está acontecendo. Deus mandou te dizer. Tem coisa que está acontecendo aí. Que é a mão dele. Deus vai colocar a mão dele pra você ser exaltada. Deus vai colocar a mão dele pra você ser honrada. Aleluia. Se prepara pra ver. Ô Espírito Santo de Deus. O que o teu Deus vai fazer nesse lugar. Viu? Prepara aí o teu coração pra ver o que Deus vai fazer por ti aí neste lugar. Porque o Senhor está mandando eu dizer pra filho dele aqui. Pra filha dele aqui. Aleluias. Que o teu nome vai ser tremendamente honrado aí dentro. Viu? Deus está mandando eu dizer pra mulher de Deus aqui. Pra homem de Deus aqui. Que Deus vai mudar a cena. Que Deus vai mudar o quadro. Viu? Do jeito que está não ficará mais. Aleluias. Viu? O Senhor está tirando a aflição do seu coração. Deus está tirando a aflição do coração de homem de Deus aqui. Para te exaltar aí dentro. Para te exaltar aí dentro. Deus está tirando a aflição de dentro do teu coração. Aleluia. Se prepara pra ver. O que a mão de Deus vai fazer. Você vai comer... Eita, Deus vivo. Meu Deus. Deus está me revelando. Vai ter uma notícia. Eita, Deus santo de mistério. Vai ter uma notícia que vai chocar a gente. Vai deixar a gente chocado. Viu? A casa do perseguidor vai ficar chocada. Viu? Deus está mandando dizer pra filho dele aqui dentro. Nem ia falar isso. Mas Deus soprou bem que não ouviu. A casa do perseguidor vão ficar chocados. Porque a fatura... A fatura... Viu? Já venceu. E eu vejo uma cobrança... Que chegou a hora dela acontecer. Deus me revelou uma cobrança. Uma cobrança... Uma cobrança... Na vida de alguém... Que tem... Perseguido... Homem de Deus aqui... Eita, Deus. Viu? E o Senhor fala assim... Já venceu. A fatura já venceu. Horrinda coisa... É recalcitrar contra os agrilhões do Senhor. Coisa tremenda. É se levantar. Viu? Contra os filhos do Senhor. Principalmente... Quando você não provocou a ira. Quando você não provocou... Sabe? A atitude da pessoa. Eita, Deus de mistério. Pois o Senhor está me revelando aqui. Deus me revelou alguém pagando um preço. Deus me revelou alguém pagando um preço dentro de uma situação. E o Senhor fala pra mim cobrança. Aleluias! E Deus me revela a cobrança. Está entendendo esse negócio aí? Está entendendo esse negócio aí, Vaz? Pois Deus revelou claramente. Viu? A cobrança de Deus vai ser muito forte na vida de uma pessoa. Viu? E esta pessoa vai saber que Deus cuida de ti. Essa pessoa vai saber que Deus cuida de ti aí neste lugar. E que tem coisa que Deus está vendo e que Ele não aceitará. Tem coisa que Deus está vendo e Ele não aceitará. Que continue do jeito que está. Eita, Deus! Aleluias! Amém! Glória a Deus! Tem coisa de Deus! Chegando no teu cenário. Deus está mandando eu dizer pra pessoas aqui. Lili Bernadette, meu amor, obrigado. Viu? Irmã Rosiane Alves, meu amor, obrigado. Deus está mandando eu dizer pra pessoas aqui. Sabe por que tem gente que querem te tirar desse lugar? Você sabe por quê? Porque tem coisa de Deus pra acontecer aí dentro. Tem pessoas aqui que o inimigo está lutando através da vida de uma pessoa. Pra te tirar desse lugar. Pra te tirar desse lugar. Mas o que Deus me revelou... Escuta aí essa palavra. O que Deus me revelou é que tem... Viu? É que tem vitória de Deus. É que tem vitória de Deus. Amém? Não, era só pra você dar uma olhada nos comentários pelo seu celular. Pelo seu celular. Tá bom? É que tem vitória de Deus. Chegando na tua vida. E é nesse lugar. Nesse mesmo lugar que alguém quer te tirar. Que alguém está tentando te remover daí. Aí Deus fala assim comigo. É porque tem vitória pra chegar aí. E o Senhor fala, eu vou interferir. Eu vou interferir. Viu? Na vontade de alguém. Aleluias. E alguém não vai te tirar da onde eu estou te colocando. Viu? Alguém não vai te remover da onde eu estou te colocando. Da onde eu estou te colocando. Glórias a Deus. Prepara o teu coração aí dentro. Prepara o teu coração dentro desse lugar aí. Deus vai fazer algo por você. Isso que Deus vai fazer por você vai te surpreender aí dentro. Isso que Deus vai fazer por você. Aleluias. Vai surpreender você demais dentro deste lugar. Prepara o seu coração aí. Deus vai fazer coisa grande, Vás. acontecer na tua vida dentro desse cenário. E tem gente que vai saber que tu tem um Deus. Aleluias. Que tu tens um Deus que age no impossível. Que age no impossível. E o Senhor está me dizendo aqui que Deus vai exaltar filho dele, filha dele dentro de um cenário onde alguém quer lhe tirar. E o Senhor fala assim, não vai conseguir que eu sou na tua vida. Eita, Deus de mistério. Não vai conseguir porque eu sou na tua vida. Eu sou na tua vida. Eu sou nesse lugar com você. Eita, Deus vivo. Eu sou por você nesse negócio. Tá entendendo? Eita, Deus vivo de mistério. Eu sou por você nesse negócio aí. Deus manda dizer desse jeito pra alguém. Eu sou por você nesse negócio. Mas tem gente que acha que... Tem gente que acha que você está sozinha. Porque Deus é invisível, né? Na verdade, gente, Deus não é invisível, né? Porque invisível é aquilo que você não pode nunca ver. Como o ar. O ar é invisível. Deus está invisível. Ele está. É diferente. Né? Mas ele é bem real. Ele é bem real. Viu? A Bíblia diz que Moisés viu Deus face a face. Não é verdade? Ele é bem real. Jesus também viu Deus. Né? É quem for... Outro apóstolo que viu Deus é Estevão. Quando estava sendo apedrejado, ele viu o pai assentado do lado do filho. Ou melhor dizer, o filho assentado do lado do pai. Então, Deus não é invisível. Tem gente assim. Ah, eu sirvo Deus invisível. Eu sirvo Deus que... Ele está, né? Ele não é invisível. Porque o invisível é aquele que você nunca vê. Como o ar. Né? Deus está para algumas pessoas... Ele está invisível. Porque nem todo mundo suportaria ver a glória dEle. Amém? Ver a presença dEle. Né? E, ó, presta atenção aí. Por o teu Deus ser o Deus que está invisível. Que não andar entre pessoas assim naturalmente. Que não tem um corpo como o nosso. Tem gente que não está enxergando a presença dEle. Ui, gente, perdão, viu? Tem gente que não está enxergando a presença desse Deus aí na tua vida. Mas o Senhor fala comigo. Através do milagre. Através do teu milagre, sim. Através do sobrenatural que vai acontecer em tua vida. Tem gente que vai saber. Tem gente que vai saber que o teu Deus é muito... é muito presente, é muito real, é muito ativo na tua vida aí. Aleluias. Está entendendo? Porque tem gente achando assim, não, eu vou... eu vou tocar... eu vou tocar... eu vou... eu vou ferir... tem gente aqui que Deus manda te dizer, viu? Tem gente dizendo, eu vou tocar, eu vou ferir. Eita, Deus de mistério. Você está entendendo esse negócio? Ei, mas Deus está dizendo assim, vai pagar um preço tão alto. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, viu? Deus me revelou alguém dizendo... aleluias, tocando em você assim, sem dó nem piedade. Mas o Senhor me revelou, vai pagar um preço tão alto. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? Vai pagar um preço muito alto. Está entendendo esse negócio aí? Viu? Deus falou muito forte o meu coração. Deus não esquece as coisas, não. Tem gente que pensa que Deus esquece e começa a tramar, começa a se levantar, começa a agir, viu? Começa a fazer tudo e mais um pouco. E o Senhor falou assim, ó, meu coração, mas não vai conseguir. Não vai conseguir, não. Recebe aí. Recebe esse negócio aí sobre a tua vida, não vai conseguir, não. Deus está mandando dizer que tem gente aqui pagando preço. Viu? Deus me revelou, tem gente aqui pagando preço. E o Senhor fala assim, E o preço que tu está pagando aí é resultado que alguém está fazendo no oculto. O preço que você está pagando aí é o resultado. Sim. Aquilo que alguém está fazendo no oculto contra ti está resultando num alto preço. Está resultando num alto preço. Eita, Espírito Santo de Deus. Aquilo que alguém ergueu contra ti está causando, viu? Está causando danos. Está causando percas. Tem gente aqui com, viu? Com bênçãos bloqueadas. Deus vai destravar. Deus vai destravar. Eu não sei porquê, mas Deus me revela pensão. Olha. Deus vai destravar a bênção. Recebe aí. Deus está me revelando a palavra pensão. Deus está destravando pensão de pessoas que estão aqui. Glória a Deus. Prepara teu coração aí. Viu? Você vai tomar posse aí. De algo aí que estava travado. De algo aí que estava bloqueado por Deus. Está me revelando você tomando posse. E grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Aleluias. Grande vai ser a alegria do teu coração dentro desse lugar. Porque você vai tomar posse da tua vitória. Você vai tomar posse aí de algo que estava bloqueado e Deus está colocando. Deus está colocando a bênção na tua mão. E ó. Deus já me revelou teu coração se alegrando aí dentro. Viu, Vásio? Deus já me revelou teu coração se alegrando aí dentro. Amém? Receba esse negócio. Ele é de Deus pra tua vida. É de Deus pro teu coração. Você vai glorificar o nome de Deus aí por esses dias. Viu? Deus está mandando eu dizer pra alguém. Você vai glorificar o nome dele aí por esses dias. Viu? Tem algo que chegou a hora de Deus colocar. Chegou a hora de Deus colocar na tua vida. E o Senhor já me mostrou. Senhor, a tua alegria será grandiosíssima nesse lugar. Eita, Deus que sabe todas as coisas. Viu? Deus está mandando eu dizer pra alguém aqui. O Deus que... Amém? Revela o oculto. O Deus que revela o escondido. Me revelou que tem gente aqui que a tua vitória, aleluia, a tua vitória aí vai ser destravada pelo Senhor. A tua vitória aí vai ser destravada pelo Senhor. E grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Aleluia. Prepara o seu coração aí porque Deus... O Deus de surpresa, Vásio. O Deus de surpresa te surpreenderá neste lugar. Viu? Eu vejo gente... Eita, meu Deus. O Senhor me revela que tem gente aqui, viu? Que Deus está destravando o coração de alguém por tua causa. Viu? Tem coisa que o Senhor me revelou. Alguém estava confuso. Alguém estava muito confuso sobre isso. E Deus destravou o coração da pessoa. Aleluia. Deus destravou o coração da pessoa por sua causa. Por sua causa. Amém? E o Senhor me revelou. E a atitude de alguém. A atitude de alguém vai colocar a vitória na tua mão. Vai colocar a bênção na tua mão. Eita, Deus de mistério. Ó, grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Grande vai ser a alegria do teu coração neste lugar. Porque é o Deus que resolve causas. Aleluias! O Deus que resolve causas. Está resolvendo algo importante ao teu respeito. Viu? Deus está resolvendo algo importante ao teu respeito. E ele me revelou a bênção na tua mão aí dentro. Eita, Deus. Se prepare para ver. Porque Deus vai te... Deus vai te honrar neste cenário aí. Deus me revela a palavra surpresa. Viu? Alguém vai te fazer uma surpresa. Porque tem algo... Deus falou muito forte no meu coração. Tem algo que alguém vai colocar na tua vida. E esse algo que alguém vai colocar em tua vida... Aleluias! O Senhor falou comigo. Deus já prometeu. Aleluias! Deus já prometeu. E olha... Vai se preparando aí. Porque Deus já trabalha no cenário de alguém. Deus já trabalha no coração de alguém. Viu? Deus já está confirmando tudo no coração de alguém por sua causa. E o Senhor está me dizendo. Deus está me dizendo. Que grande vai ser a alegria do teu coração aí. Você vai se alegrar muito. Dentro desse lugar aí. Com a vitória de Deus. Eita, Deus viu? Se prepare para ver. Porque o Senhor vai fazer você comemorar. Dentro desse cenário. E, ó... Vai se preparando. Porque o teu coração ficará com uma alegria muito grande. Viu, Vazio? Deus colocará algo. E esse algo que Deus vai colocar aí... Vai gerar... Vai gerar vitória na tua vida. Esse negócio que Deus vai fazer aí... Vai gerar vitória na tua vida. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? Toma posse aí. Deus me revelou, gente, aqui dentro dessa live. Deus manda te dizer assim, ó... Grande vai ser o que eu vou fazer aí dentro desse lugar. Viu? Você vai testemunhar da grandeza... Daquilo que Deus pode fazer. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Você vai testemunhar... Aleluia... Daquilo que Deus pode fazer. Na vida de uma pessoa. Para deixar ela exaltada. Para deixar ela honrada. Eita, Deus vivo. Alegra teu coração aí dentro. Alegra teu coração aí dentro porque... Viu? O Deus da causa é impossível. Se levantou por você. Se ergueu por você. E Ele manda te dizer aí. Você vai se alegrar. Você vai se alegrar demais dentro desse lugar aí com Ele. Deus vai fazer algo dentro desse lugar. Que vai gerar dupla honra na tua vida. Vai gerar dupla honra na tua vida aí. Aleluia. Prepara o seu coração. Deus está no negócio. Deus está no negócio. E Deus manda dizer para pessoas aqui. E eu te exaltarei dentro. Eu vejo algo e Deus fala claramente. Eu estou. E eu exaltarei a minha filha aí dentro. Eita, Deus. Prepara para ver aí. Deus vai te honrar aí dentro desse lugar. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Eu vou te honrar aí dentro desse lugar. Eu vou te exaltar aí dentro desse lugar. Viu? Tem alguém aqui vivendo dentro de um lugar e dizendo assim. Senhor. Está insuportável. Não estou suportando viver aqui dentro. Escuta aí. Deus vai te exaltar aí dentro. Deus está colocando algo na tua mão. E isso daí vai causar a tua retirada desse lugar. Deus está colocando uma chave nova na tua mão. Viu? E posso falar. Quem pensou que você ia sair daí, ó. Debaixo de humilhação. Deus fala para mim dizer para uma pessoa aqui, viu? Alguém queria que você saísse de um lugar debaixo de humilhação. Mas o Senhor me revelou você saindo tão exaltada. Eita, Deus. Mas Deus me revelou você saindo tão honrada. Viu? Te prepara aí porque o Senhor está preparando uma surpresa. Deus está preparando uma surpresa para fazer para alguém aqui. Deus falou muito forte ao meu coração. Deus está preparando uma surpresa para fazer para alguém aqui. E você vai se alegrar demais aí dentro. Aleluias. Te prepara para ver. O Deus das causas impossíveis aí. Está entendendo esse negócio? Deus está mandando eu dizer para alguém que eu sou Deus de surpresa. Eu sou Deus de surpresa aí dentro. Glórias a Deus. Eu sou Deus de surpresa nesse lugar. E eu vou te alegrar aí dentro. Eu vou alegrar teu coração aí dentro. Viu? Deus vai desfazer o nó. Viu? Deus vai desfazer o nó aqui para exaltar uma pessoa. Deus manda dizer desse jeito para alguém. Eu vou desfazer o nó aqui para exaltar uma pessoa. Viu? Eu vejo algo que... Eu vejo alguém ansioso. Eu vejo algo e Deus está me revelando alguém ansioso. E papai está mandando te dizer assim. E aquieta teu coração porque eu vou desfazer. Vou desfazer um laço. Eu vou desfazer uma situação para exaltar você dentro desse lugar. Aleluias. Prepara aí para você ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer algo que vai gerar muita alegria e você vai ficar surpreendida com tudo. Você vai ficar surpreso com tudo que papai vai fazer para colocar a vitória na tua mão. Está entendendo esse negócio? Deus manda dizer para alguém aqui. Você vai ficar surpreso. Deus te surpreenderá aí dentro desse cenário vazio. Deus te surpreenderá aí dentro desse lugar. Deus está me mostrando ele fazendo coisas para te deixar surpresa aí dentro. Viu? E prepara o teu coração aí. Deus está mandando eu dizer. Você vai comemorar. Você vai falar dele. Você vai exaltar o nome dele aí dentro. Viu? Tem coisa que é de Deus. Tem coisa que é de Deus e é para acontecer com você por agora. Deus manda dizer desse jeito. Tem coisa que é de Deus e é para acontecer com você por agora. Aleluia. Eita Deus. Você está pensando o quê? Pois é. Pois o Deus diz surpresa. O Deus diz surpresa. Manda eu dizer para alguém aqui. Aleluia. Prepara o teu coração aí. Porque Deus vai fazer algo aí. E grande vai ser a tua alegria. Viu? Deus vai fazer algo aí. E grande vai ser a tua alegria depois disso. Eita Espírito Santo de Deus. Viu? Prepara para ver o mover de Deus. Deus vai movimentar a situação para o teu nome ser honrado. Glória a Deus. Deus vai movimentar a situação para o teu nome ser honrado. Teu nome vai ser exaltado dentro desse lugar. Eita Espírito Santo de Deus. Deus está trabalhando e Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Teu nome vai ser movimentado dentro desse lugar. E é Ele. Não é um homem. É Deus. Aleluia-se. E grande vai ser a tua alegria aí dentro. Viu, Vazio? Grande vai ser a tua alegria aí dentro. Você pensou que as coisas... Deus manda dizer para alguém. As coisas não vai terminar assim, não. Deus não vai permitir as coisas terminar assim, não. Glória a Deus. Está entendendo aí? Tem gente aqui que pensou que as coisas ia terminar de um jeito. E Deus está mandando dizer não, não. Aleluia. Não vai terminar assim, não. Eita Espírito Santo de Deus, viu? Deus vai surpreender você aí. Aleluia. Tem coisa que Deus vai fazer e você vai saber que é Ele. Você vai saber que Ele se levantou. E não vai mais ficar do mesmo jeito. Eu vejo alguém aqui chorando todas as manhãs quando levanta, assim. Quase toda manhã quando levanta. Logo amanhecer, que é o horário tão bom. Mas eu vejo. Porque você está vendo algo e o seu coração está angustiado demais. Viu? Você está vivenciando algo. e o seu coração está angustiado demais com aquilo que você está vivenciando. Com aquilo que está acontecendo. Mas o Senhor mandou eu te dizer que Ele exaltará você aí dentro. Glória a Deus. O Senhor me mandou eu te dizer que Ele vai te surpreender dentro desse lugar. Deus é Deus de surpresa. Glória a Deus. E prepara aí. Prepara dentro desse lugar para tu ver. Deus é Deus de surpresa. Viu? E tem coisa que Deus vai fazer. E Deus vai colocar um ponto final na tribulação aí. Tem gente aqui, sabe? Sabe? Vivendo álcool. E o Senhor fala assim, ei. Não tem mais como isso continuar, não. Deus fala muito forte ao meu coração. Não tem mais como essa luta continuar, não. Deus dará um jeito nisso. Viu? Deus vai dar um jeito nisso. Deus vai acabar. Deus vai acabar com a situação aqui de alguém. Com a peleja de alguém aqui. E o Senhor manda te dizer que tu se alegrará dentro desse lugar. Viu? Deus manda te dizer que tu vai comemorar dentro desse lugar. Tu vai comemorar dentro desse lugar. Aleluias. Viu? Com a bênção dele. Com a vitória dele. Eita, Deus. Deus colocará testemunho na tua boca. Deus colocará testemunho forte na tua boca. E você vai glorificar o nome dele aí dentro. Viu? Eu vejo alguém aqui, o Senhor diz assim, te prepara. Viu? Porque você vai testemunhar de mim dentro desse teu cenário aí. De mim. Eita, Deus vi. E tu vai saber que eu sou Deus. Chegou a hora de eu encerrar uma situação e lhe dar a vitória. Deus fala muito forte. Viu? Deus vai encerrar uma situação. E Deus vai dar vitória pra pessoa que tá passando a luta. Deus vai dar vitória pra ti aí dentro. Eu não sei o que falaram pra você. Mas Deus está mandando eu te dizer. Aleluias. Cai tudo por terra. Porque Deus. Deus vai fazer. Decisão voltar atrás. Eu vejo alguém voltando do meio do caminho. Como é isso? Sim. Deus vai mudar a decisão de alguém. E alguém vai procurar você com uma nova decisão. Alguém vai procurar você. Você vai dizer assim, o quê? Viu? Sim. Porque Deus está lhe dando a vitória. E o Senhor está me revelando alguém procurando você com a decisão nova. Procurando você com a decisão nova. Eita, meu Deus. E depois de tudo isso, você com grande alegria aí dentro. Tá entendendo o negócio? Depois de tudo isso, você muito contente aí dentro. Você vai se alegrar dentro deste lugar. Deus está lhe exaltando. Glória a Deus. Deus está exaltando mulher de Deus aqui. Deus está exaltando homem de Deus aqui. E Deus manda dizer pra vocês. Aleluias. Te prepara aí. Pra viver a novidade dele. Viu, Vasco? Te prepara aí pra viver a novidade de Deus. Deus tem uma grande novidade pra você. Deus tem uma grande novidade pra você. E esta novidade de Deus vai te fazer comemorar aí dentro. Aleluias. A novidade de Deus vai te fazer comemorar aí dentro. Vai te fazer comemorar aí dentro. Amém? Já vai recebendo essa palavra e diga assim, ela é minha. Eita, ela é minha. Ela é de Deus pro teu coração aí. Viu, Vasco? Porque tem coisa que Deus mandou eu te dizer. Não. Viu? Tem coisa que Deus mandou eu dizer pra você. Não vai prevalecer. Não vai prevalecer, não. Viu? Haverá uma reviravolta do Senhor. Haverá uma reviravolta de Deus no cenário de pessoas que estão aqui. Haverá reviravoltas. Reviravolta onde o teu nome vai ser exaltado. Viu? Deus está colocando a mão em luta. E Deus está mandando eu dizer pra pessoa que Deus te honrará aí dentro. Eita, Deus te honrará aí dentro. Eu vejo a palavra reviravolta. Eu vejo a palavra reviravolta aqui e gente saindo com um grande testemunho na mão. Sim. Viu? Talvez agora, ao teu... Talvez agora não. Tem coisa aí que Deus fala comigo assim, que a pessoa está dizendo. Eita, papai. Eu só estou crendo porque o Senhor me revelou. Porque se eu for olhar pra situação, eu vou me desanimar. Eu vou me prostar. Tem gente assim, ó. Quando você olha pro problema da vontade, você vai fazer sabe o quê? Sabe? Entrar de barra coberta. Tem gente aqui desse jeito. Não vou me levantar hoje da cama. Viu? Pode bater na porta do meu quarto, porque hoje eu não vou me levantar. Porque o teu problema está querendo te consumir. Tem coisa na tua vida aí querendo te sufocar. Querendo tirar a tua alegria até te levantar da cama. Mas papai manda dizer pra você que ele te exaltará aí. Viu, vaso? Deus está mandando dizer pra você que ele te honrará aí. O nome dele vai ser exaltado na tua vida aí dentro desse lugar. Eu vejo um forte testemunho. Deus está me revelando. Gente aqui dando forte testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Pois Deus me revela a gente aqui testemunhando. Prepare o seu coração, porque o testemunho que você vai dar dentro desse lugar. Do que Deus é capaz de fazer será grande. Aleluias! O testemunho que você vai dar dentro desse lugar. Do que Deus pode fazer será grande. Será grande e será tremendo. Aleluias! E ó, grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. O Deus que sabe todas as coisas está te exaltando. Deus manda dizer para pessoas aqui, viu? O Deus que sabe todas as coisas está te exaltando. Viu? Eu vejo uma peleja e Deus manda dizer pra pessoa, acabou. Viu? Eu vejo uma peleja, alguém passando aqui e Deus manda dizer pra pessoa, acabou. Acabou. Eita, Espírito Santo do Deus vivo. Aleluias! E Deus se erguerá por você aí dentro. Deus se erguerá por você aí dentro. Aleluias! E prepara teu coração. Deus manda dizer para pessoas aqui, Deus me mostra. Deus me mostra você testemunhando nesse lugar aí. Aleluias! E o nome dele sendo exaltado. Deus me mostra pessoas aqui testemunhando e o nome de Deus na tua vida sendo exaltado. Viu? Escuta aí. Viu? Até você vai dizer, meu Deus, eu não pensei que ia ser assim. Mas vai ser. Sabe? Você vai testemunhar e o que Deus vai fazer na tua vida é grande. Glória a Deus. Viu? Tem porta se abrindo. Tem porta por dentro de porta se abrindo na vida de homem de Deus. Na vida de mulher de Deus aqui dentro dessa live. Pois Deus está me revelando porta por dentro de porta se abrindo. Se abrindo. E o Senhor te exaltando aqui dentro. Prepara o seu coração. Deus está mandando eu dizer algo para alguém. Deus está confundindo os teus inimigos. Viu? Deus quer que você suba degraus mais altos. Viu? E que você suba esses degraus nesses tempos de agora. No relógio de Deus está marcando... Ei! De calabachori andele barrasse. No relógio de Deus está marcando o que é o momento da tua exaltação. Por isso que Deus está mandando eu te dizer também. Eu estou confundindo os teus adversários. Viu? Porque tem gente que ia querer. Tem gente que ia querer atrapalhar esse mover de Deus aí na tua vida. Tem gente que ia querer atrapalhar essa bênção de Deus de acontecer na tua vida aí. Deus fala desse jeito ao meu coração. Tem gente que ia querer ser pedra de tropezo nesse momento aí. Mas o Senhor manda dizer eu estou confundindo. Tem gente que está, sabe, confusa. Está entendendo nada. Não está entendendo o que está acontecendo. Você sabe por quê? É Deus. É a confusão da torre de Babel acontecendo no cenário. Viu? De quem queria atrapalhar. Aleluia! Essa grande mudança que aconteceu na tua vida. Viu? Essas grandes vitórias. Deus está me revelando vitórias. Vitórias grandiosas. Vitórias extraordinárias. E o Senhor falou assim. Eu estou confundindo quem queria te atrapalhar aí dentro. Quem queria impedir você dentro desse lugar. Eu estou confundindo para te dar vitória aí dentro. Eu estou confundindo. Eita, Deus! Essa pessoa aí dentro. Aleluia! E grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Deus manda dizer para alguém aqui. Grande será a alegria do teu coração dentro desse lugar. Deus irá fazer coisa tremenda na vida de alguém aqui. E o Senhor está me revelando. Deus está confundindo o adversário de maneira, sabe? De maneira grandiosa. De maneira poderosa. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Viu? Porque papai vai te exaltar aí dentro. Deus está mandando eu dizer para alguém. Eu vou te exaltar aí dentro. Glória a Deus. Aleluias! O Deus que pode todas as coisas. Manda dizer para alguém aqui. Eu vou te exaltar aí dentro. Viu? O que Deus vai fazer para honrar você será forte. Viu? O Deus das causas impossíveis vai se levantar dentro do teu cenário. E Ele me revelou. E aquilo que Ele irá fazer para movimentar o teu cenário será coisa grande. Será coisa forte. Aleluia! Se prepare para ver. Se prepare para ver aí a mão do Todo-Poderoso erguida ao teu favor dentro desse lugar. Tem gente aqui e Deus fala assim, viu? Eu vou ser surpresa dentro desse cenário na tua vida. Eu vou ser surpresa dentro desse cenário aí na tua vida. Or, e dentro desse lugar aí você ficará como que um sonho. Eita, Deus de mistério. É, dentro desse lugar aí você ficará como quem sonha. Como quem sonha. Aleluias! Porque Deus te exaltará. Aleluias! Deus te exaltará, viu? Eita, Deus de mistério. Aleluias! E é de Deus. É de Deus e Deus manda dizer para alguém. Chegou a hora de eu entregar. Chegou a hora de eu colocar a bênção na tua mão. Aleluia! Chegou a hora de eu exaltar você no cenário. Aleluia! Chegou a hora de eu honrar você no cenário. Eita, Deus de mistério, viu? E o teu nome ser honrado dentro desse lugar. Teu nome ser honrado nesse lugar. Deus mandou dizer para uma pessoa. Viu? Deus mandou dizer para uma pessoa. Chegou a hora de Deus honrar teu nome aí dentro desse lugar. Aleluias! Prepara teu coração. Prepara teu emocional para contar testemunho do que Deus é capaz de fazer. Aleluia! Porque Deus está mandando dizer. Você vai dar testemunho do poder dele aí dentro deste lugar. Eita, Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia! Deus está se levantando ao teu favor, Vasco. Amém? Está entendendo esse negócio aí? Deus está se levantando por você. E você vai testemunhar dele dentro desse cenário. Você vai testemunhar de Deus dentro desse cenário. E como você vai se alegrar aí dentro? Porque tem coisa que é Deus que está fazendo para o teu nome ser honrado. Deus fala desse jeito. Tem coisa que sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou fazendo. Você está entendendo? Uma das coisas que Deus fala fortemente ao meu coração. Que Deus está confundindo alguém por tua causa. Aleluia! Deus manda dizer para uma pessoa que eu estou confundindo alguém por tua causa. Para te dar vitória dentro desse lugar. Para honrar teu nome aí nesse lugar. Porque tem coisa que eu quero colocar na tua mão e eu quero colocar por agora. Aleluia! Tem coisa que eu quero fazer chegar na tua mão e chegar agora. Eita, Deus Santo! Deus de mistério! Deus Santo! Deus de poder! Aleluia! Quando Deus quer honrar, nem adianta. Nem adianta as pedras de tropeço se erguer. Deus está mandando dizer desse jeito para alguém. Quando eu quero honrar, eu tiro a pedra de tropeço. Viu? Aleluia! Eita, Deus! Deus manda dizer para alguém aqui, ó. Eu vou visitar parentes. Aleluia! Deus fala claramente para mim e dizer para uma pessoa que eu vou visitar parente teu. Eita, Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia! Eu vou visitar parente teu para honrar teu nome dentro desse lugar. Para honrar teu nome dentro desse lugar. Aleluia! Eu vou visitar parente teu. E grande será a tua honra aí dentro. Grande será a honra dentro desse cenário. Está entendendo? Eu não sei porquê, mas Deus manda dizer para alguém. Eu vou visitar parente teu aí dentro para te honrar. Viu? Eu vou visitar parente teu aí dentro para te honrar. Recebe aí, viu, Vaz? Recebe aí que tu sabe porquê que Deus está falando isso. Tu sabe porquê que Deus está falando esse negócio contigo. Aleluia! E, ó, grande vai ser a alegria do teu coração aí depois disso. Deus manda dizer para alguém assim, ó, depois que Deus visitar alguém por tua causa, grande. Grande vai ser a alegria do teu coração. Viu? Porque eu vejo alguém te procurando às prestas. Será por quê? Sabe por quê? Porque o que havia, viu, de impedimento para essa pessoa não te procurar, Deus arrancou. Viu? O que havia de atrapalho para essa pessoa não te procurar, Deus removeu. E agora alguém vai te procurar. Aleluia! E agora alguém vai, aleluia, se aproximar de você. Vai se aproximar de você aí. Viu? E, ó, teu coração se alegrará nesse lugar. Deus está mandando eu dizer para alguém que teu coração se alegrará nesse lugar. Viu? Com a aproximação de alguém. Aleluia! Prepara para ver aí o que Deus vai fazer por você. Viu? Deus está mandando eu te dizer que tu vai se alegrar dentro desse cenário aí. Tem gente aqui, Deus fala assim, tu vai se alegrar aí dentro. Eu vou fazer algo aí para trazer uma grande alegria para a vida de alguém. Para a vida de alguém aqui. Deus vai fazer algo e alguém vai saber que Deus é Deus no cenário dele. Te prepara, viu? Aleluia! Porque aquilo que Deus vai fazer, amém? Vai fazer alguém saber que o Senhor está pelejando por você. Deus está pelejando por ti. aí dentro. Viu? E prepara teu coração aí. Prepara. Prepara teu coração, prepara teu emocional. Porque o Todo-Poderoso te exaltará dentro desse lugar. Eu vejo alguém aqui dentro de um lugar e o Senhor falou assim, e eu vou te exaltar dentro desse lugar. Eu vou te honrar dentro desse lugar. Deus fala desse jeito, eu vou te honrar dentro desse lugar. Eita, Espírito Santo de Deus. Eu vejo uma alegria muito grande dentro do teu coração aí. Muito grande dentro do teu coração aí. E é a mão do Senhor, viu? Você não vai continuar vivendo o processo que você está vivendo aí dentro, não. Aleluia! Você não vai continuar. Porque Deus está me mostrando você alegre. Deus está me mostrando você feliz dentro de um cenário. E Deus fala muito forte ao meu coração. É Ele que está te honrando. Aleluia! É Ele que está te honrando dentro do cenário. Viu, Vaz? É Ele que está te exaltando dentro do cenário. Viu? Prepara dentro desse lugar aí. Glórias a Deus. Deus falou muito forte ao meu coração, viu? É Ele que está te honrando aí dentro. E você vai se alegrar demais em Deus. Você vai se alegrar demais em Deus aí dentro. Glória a Deus. Aleluia! É de Deus esse negócio. Viu? Deus manda dizer para alguém que é de Deus esse negócio. Viu? E se prepara, viu? Prepara aí porque tem algo que Deus vai colocar um ponto final para te dar vitória. Glória a Deus. Deus manda dizer para alguém que tem algo que eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Eu vou terminar. E você vai cantar a vitória dentro desse lugar. Viu? Você vai glorificar o nome de Deus aí. Está entendendo o mistério? Você vai glorificar o nome de Deus aí. Você... Grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Alguém será envergonhado dentro do cenário por tua causa. Eita, Espírito. Deus manda eu dizer desse jeito para alguém. Alguém será envergonhado dentro do cenário por tua causa. É a forte mão de Deus. É a forte mão de Deus se erguendo para te dar vitória dentro desse lugar. Aleluias. Deus está mandando dizer para você. Viu? Eu estou me levantando e eu estou colocando a vitória na tua mão. Eu estou me levantando e eu estou colocando a honra na tua mão. Viu? E alguém vai passar vergonha por tua causa. Dentro do cenário. Aleluias. Deus manda dizer para você. Alguém vai passar vergonha dentro do cenário por tua causa. Deus está fazendo algo grande na vida de uma pessoa. Prepara teu coração. Prepara teu coração aí dentro porque tem testemunho forte. Tem testemunho grandioso que você vai dar dentro desse lugar. Que você vai dar dentro desse lugar e é o próprio Deus. Deus está colocando testemunho. Recebe. Recebe e prepara para ver o que Deus é capaz. Prepara para ver aí o que Deus vai fazer. Deus vai te exaltar. Viu? Tem coisa aí. Deus mandou dizer desse jeito para uma pessoa. Escuta a base. Deus está mandando eu dizer desse jeito para alguém. Viu? De hoje... Deus manda dizer assim. De hoje para amanhã. Uma alegria vai chegar. Viu? Uma alegria vai chegar. Eu vejo uma notícia e essa notícia virar de um lugar. Viu? E esta notícia virar de um lugar. De um lugar. E você vai comemorar. Glória a Deus. Prepara o seu coração aí. Eu vejo uma notícia. Uma notícia que vai trazer uma grande alegria para o teu coração. E ela virar de hoje para amanhã. Viu? Vai tomando posse aí porque Deus tem uma surpresa. Deus tem uma surpresa muito grande para fazer na tua vida dentro desse cenário. E ainda é por esses dias. Viu? Deus tem uma surpresa muito grande para fazer na tua vida aí. Viu? E o Senhor manda dizer para você. Grande será a alegria do teu coração. Eita, Espírito Santo. Deus manda dizer. Escuta aí. Grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. De hoje para amanhã. Glória a Deus. Deus também manda dizer para alguém aqui. Escuta aí. Viu? Deus está colocando os papéis assinados na tua mão. Viu? E o Senhor me diz desse jeito. Viu? Que Deus está visitando o homem. Aleluias. Para que ele assine essa papelada e coloque a bênção na tua mão. Para que o homem assine a papelada e coloque a vitória na tua mão. Deus está mandando eu dizer para alguém. Deus está mandando eu dizer. Viu? O homem vai assinar um documento aqui para alguém. E alguém vai se alegrar demais. Se alegrar demais. Prepara teu coração aí. Viu? Deus está visitando o homem. Viu? E eu vejo alguém com teu nome na cabeça. O tempo todo. Deus quer agilizar. Deus quer agir com pressa. Viu? Deus vai apressar alguém por tua causa. Aleluias. Deus vai acelerar os passos de alguém por tua causa. E alguém vai assinar a tua vitória. Alguém vai assinar uma bênção aí que Deus já me revelou. Deus está me revelando aqui. Vai trazer muita alegria para o teu coração. Alguém vai assinar uma bênção que vai trazer muita alegria para o teu coração. Prepara aí para tu ver. Glória a Deus. Prepara aí para tu ver. Porque essa bênção já é tua. Foi o que Deus me revelou. E se prepara aí. Porque alguém não vai ficar quieto não. Deus fala para mim. Alguém não vai ficar quieto. Viu? Deus quer agilizar. Eita Deus. E Deus está mandando eu dizer para você. Deus vai fazer alguém liberar esse negócio na tua mão. Glória a Deus. Te prepara aí, viu? Vai chegar. Vai chegar aí a proposta. Deus manda dizer desse jeito. Vai chegar a proposta aí. A alegria do teu coração vai ser grandiosíssima. Viu? Vai chegar a proposta aí. A alegria do teu coração vai ser grandiosíssima. Viu? Você vai dar um testemunho. Ainda esse mês de janeiro. É esse mês de janeiro que Deus me revelou. Viu? Alguém que não estava nem lembrando da situação e Deus fazendo lembrar. Alguém que não estava nem se lembrando do negócio e Deus fazendo lembrar para poder te dar vitória. Glória a Deus. Deus fará alguém lembrar de algo para poder te dar vitória. Para poder te dar vitória, a tua espera acabou dentro desse cenário. Viu? A tua espera acabou dentro desse cenário aí. E a posição de alguém vai colocar a bênção na tua mão. Aleluias. O posicionamento de alguém vai colocar a vitória dentro da sua mão. Vai fazer a vitória chegar na sua vida aí. Deus falou muito forte ao meu coração. Eita, Deus! O testemunho já é teu. Viu? Eu vejo alguém aqui recebendo uma ligação. E eu vejo você em lágrimas. Você sabe por quê? Porque Deus está tirando o embaraço. De algo que te pertence. E Deus está colocando a vitória na tua mão. Deus está tirando o forte embaraço. E Deus está colocando a vitória na tua mão. Aleluia, vazio. Grande será a alegria do teu coração aí. Porque o embaraço já saiu. Deus fala desse jeito. Eu estou tirando o embaraço. E eu vejo alguém aqui atendendo uma ligação. E essa ligação é a confirmação de uma vitória. Eita, Deus! É uma surpresa. Eu vejo uma surpresa que vai alegrar o teu coração vindo através de uma ligação. Uma ligação. Viu? Prepara o teu coração porque é o Deus do impossível. Deus das causas impossíveis. Está se erguendo por ti. Está se levantando por ti. Dentro desse lugar. Para te dar a vitória aí. Recebe esse negócio aí que é de Deus para a tua vida. Aleluia. Recebe esse negócio aí. Deus está mandando dizer. Deus está visitando a causa de pessoas aqui. E Deus diz a vitória já é tua. Viu? Deus está visitando nomes. Deus manda dizer. Eu estou visitando nomes. Nome, sobrenome, CPF. Eita, Deus. Isso quer dizer o quê, missionário? Isso quer dizer que tu tem causas aí que Deus está colocando a mão e te dando a vitória. Tu tem causa aí que Deus está se erguendo e te dando a vitória. Glória a Deus. Tu recebe esse negócio aí que é de Deus. Viu? Quer dizer que teu nome com todos os teus dados está sendo analisado. Ele está na mão de alguém. Deus está visitando para destravar e te dar a tua bênção. Aleluia. Fica com essa palavra dentro do seu coração. Deus abençoe você. Beijo no seu coração. E você sabia que eu te amo demais. Te amo, viu, meu velhinha? Tchau. Tchau. Tchau.